Esta é a casa de Marcelo e Mariana. O Marcelo tinha duas camisas brancas que Mariana sempre lavava com sabão em pedra. Vejam só, mas um dia uma boa fada disse para Mariana, guarde uma camisa de Marcelo, lave a outra com omo total. Mariana então deu todo o seu desprezo para o sabão em pedra. O Marcelo ia para o trabalho, voltava para casa, levava Mariana ao cinema, viajava, passeava e sempre omo total na camisa. Num belo dia de sol, Mariana foi buscar aquela camisa guardada. Mariana levou um susto. Marcelo chamou as vizinhas para acudir. Meu Deus! A camisa lavada com sabão em pedra parecia amarela, amarela, coitada. Enquanto que a camisa omo total tinha uma brancura que ninguém, nunca, jamais tinha visto. A notícia se espalhou depressa e agora omo total é usado por todos.